Na volta daquela estrada, bem em frente a uma encruziada, todo ano a gente via, lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da Freguesia. No meio tinha fogueira, em redor a noite inteira tinha caboclo-violeiro. E uma tarde teresinha, caboclo bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era a noite de São João, tava tudo no sertão, tava romão, cantador. Quando foi de madrugada, fugiu com Tereza pra estrada, talvez confessasse o amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo-pão, violeiro, sentiu frio seu coração. Tirou da cinta o punhar e foi os dois encontrar, era o rivar seu irmão. Hoje, na beira da estrada, em frente àquela encruziada, ficou tão triste o sertão. Por causa da Terezinha, essa tarde caboclinha, nunca mais teve São João. Nunca mais teve São João. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. E o Chico Acabrunhado, largou então de cantar. E o Chico Acabrunhado, largou então de cantar. Emagrecendo coitado, foi indo em Tese acabar. Chorando tanta saudade, de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava. E todo mundo chorava, a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava, a morte do cantador. E todo mundo chorava, a morte do cantador. E todo mundo chorava, a morte do cantador. Não tem batuque nem samba. Semvinha o sorriso. Não tem batuque nem samba, não tem batuque nem samba. O que é isso?